Olha aqui galera, com apenas um copinho desse aqui de cinzas, você pode estar colocando na sua frutífera para que ela venha a produzir dessa forma que vocês estão vendo aí. Com um copinho desse aqui, que dá em média de 200 gramas, você pode estar colocando aqui no pé da sua frutífera para que ela venha a produzir bastante. Depois que você colocar ela aqui no pé, aí você vem enterrar ela todinha dessa forma. E aí você rega todos os dias na parte da tarde. Ela é rica em nutrientes, em micronutrientes, para que você venha a frutificar a sua frutífera dessa forma que vocês estão vendo aí. Olha que produção de planta maravilhosa. Você pode estar produzindo bastante fruto dessa forma que a gente produz aqui no nosso sítio. Olha que produção de planta maravilhosa.